Fala galera, beleza? Eu sou o Diego da Mercado Musical e hoje eu quero falar com você que precisa fazer uma transmissão ao vivo pro Facebook, transmitir o teu show, de repente quer transmitir o culto, a missa... Bem, enfim, todo mundo sabe que pra você fazer uma transmissão diferente dessa aqui que eu tô pegando a qualidade do áudio da câmera do celular quando você quer transmitir uma banda, você precisa que tudo esteja com uma qualidade não aquela reverberação que tem no ambiente, né? Então o que acontece? Se você não tem aquela grana pra fazer toda aquela estrutura pra comprar câmera, fazer placa de captura, um monte de coisa Bem, a gente conseguiu em parceria com um produtor aqui em Curitiba ele produziu um equipamento, fabricou muito simples, ó chama-se Live Phone É uma placa de som pra celular, vamos assim dizer, é bem simples Então você vai sair do auxiliar da mesa, fez a mixagem lá certinho, do auxiliar tá tudo bonitinho lá, você vai pegar que entrar na entrada P10 aqui e daí ele já tem um conversor pra P3 aqui pra entrar diretamente no seu celular o que acontece, saiu do auxiliar, entrou na plaquinha, ligou no celular abre o Facebook, abre a Live ou YouTube, pode botar pra gravar que já tá transmitindo tá? É bem tranquilo É um sisteminha de placa que funciona apenas com o sistema Android por enquanto mas resolve o teu problema, então se você tem um celular com uma câmera boa que hoje bastante modelo você já encontra com isso se você tiver uma luz adequada, de repente você pode fazer uma boa transmissão com custo bem baixinho tá? O custo dessa placa aqui é apenas R$139 isso, R$139 e ainda você pode parcelar isso aí sem juros, ok? Onde que você encontra isso? No nosso site www.lojamercadomusical.com.br Caso não queira comprar pelo site, pode mandar um direct, alguma coisa assim pode vir retirar no estoque, a gente pode entregar pra você, não tem problema mas é bem simples, ele é bem pequenininho, cabe na palma da mão ele é de plástico, ele fez um negócio mais simples na questão de estrutura também pra baixar o custo, né? Mas sim, a gente já fez vários testes, já transmitiu, já fizemos testes em igrejas é bem bacana, é bem simples de usar Live e fone Tá bom, galera? Valeu, qualquer dúvida chama no direct, abraço!